Do Guarani né galera, foi sobre o Havaí, primeiro tempo foi bastante movimentado, com o Ceará pressionando a saída de bola, com o adversário o primeiro lance de perigo, foi com o Eric Puga, mas desperdiçou, depois de algum minuto né, assim o Guarani só esperou a oportunidade, quando ele chegou e abriu o placar para Richard e deu rebote na frente de Isaac que balançou as hits fazendo 1x0 para a equipe do Brugri. O Bruno Mendes também aumentou a vantagem do Guarani, fazendo 2x0 no Presidente Vargas, no segundo tempo né, era lá e cá, com as duas equipes querendo fazer o gol, o Vozão buscava o empate, mas a marcação do Guarani era precisa para evitar qualquer perigo no gol de Tony. Então, no finalzinho né galera, o clube ainda fez mais um, fazendo o terceiro, o Ceará até tentava diminuir, mas não conseguiu transformar a pressão em gol né, mas o Guarani venceu aí, mais uma para a Série B. É, a próxima rodada né galera, o Guarani recebe o Ituano no Brinco de Ouro né, na sexta-feira dia 28. E o Ceará galera, enfrenta o ABC, acabou de sair um gol do São Paulo aqui galera, 3x0.